Música No primeiro dia tivemos aquela chuva maravilhosa, um clima nublado, chuva que Deus mandava e eu vim preparado pra ela. Mas dessa vez até o sol desse filme trolar. É mesmo, é? Tá vendo esse calorzão? Vamos ver se já fritou um pouco dos torcedores que estão na fila desse povo feio e maravilhoso. Vem comigo, vem comigo. Podemos trocar umas palavrinhas? O R6 TV? Claro. Achei que era pra gol. Você entende de R6? Não sei. Quanto tempo foi passado sentado totalizando todos os mapas da FaZe? Dois minutos. Dois minutos? Em três mapas ficaram sentados só por dois minutos? Aham, eles jogaram em pé. Vocês são de sacanagem! Você tava em casa usando alguma coisa, né? Eu só dei blatrinha. Segura pra ela aqui, cavaleiro, que eu tô cansado, por gentileza. Vou fazer umas perguntas simples aqui que toda pessoa que vem a R6 com certeza sabe, tá? Quantos segundos leva pro Selma detonar na parede reforçada? Quantos segundos? Acho que sete. Errou feio, mano. Sério? Errou feio. Como? Ele parece ser ruim pelo nome. Ele quem? Sei lá o nome dele, Selby. Salve Selby, tamo junto, hein? Mas não vai acertar uma, né? Inacreditável. Sétimo in-ve? Sétimo in-ve participando, né? E contando. Contando. Próximo também eu vou tá aí. Pode anotar. E com fé em Deus, no palco, né? Amém. No palco. Tá faltando só isso, né? Pelo menos finalista. Pelo menos finalista. Pelo menos chegar ali pra chorar olhando a marreta, tá ligado? Ai, que delícia. Marlon Brandon, the man of siege, the legend, the myth, a careca mais sedosa do Brasil. É a dele, hein? Use manual. Brincadeira, não use manual. Corta, diretor. É, a dúvida que não quer calar. A humanidade suplica por essa questão. Que o Palmeiras não tem mundial, todo mundo já sabe. Mas e a Liquid, tem? Não. Quantas balas foram disparadas durante o Round 9 do mapa café, no último mapa da Phase On? 870. Sabia, não? Como você comprova esses dados? Só procurar. Qual é o seu nome? Meu nome é Jonathan. Qual é o seu apelido? Bardo. Conhecido como? Bardo. Conhecido como? Bardo. O que você tá achando do evento até agora? Cara, tá sendo uma emoção incrível, assim. Não tô entendendo. Fala alto. Chega! Tá sendo uma emoção incrível. Tá sem voz já? Veio hoje? Vim ontem. Veio ontem? Tava desde cedo aqui, 9 horas da manhã, já tava aqui, brotado, dentro do ginásio, já gritando, já. Tô sem voz. Ai, meu Deus, tá. Eu vou pegar o xarope. Vou falar. O programa é seu, do seu tempo. Pode tirar o microfone da minha boca, não? Não, não, não. Corta, grito. Veio de onde, meu mano? Rio de Janeiro, mano. Que sotaque delicioso, que moreno lindo. Manda o céu, vai pra sua família. Tropa aí. Ih, caralho, calma aí. Olá. Augusta, tamo junto. Amo vocês. 33 pé, que aí, let's go liquid, é isso, mano. Mas nem classificou? Você gosta de R6, mano? Na verdade, eu vim mais pelo meu namorado. O amor é lindo, hein? Qual o nome do seu namorado? Victor. Onde ele tá? Ele tá aqui? Tá chegando. Namorado da Caveira? Sim. No caso, ele ainda não é meu namorado, mas ele vai ser. Ele vai ter um romântico. Tivesse a fim de dar uma cantada nele, o que você falaria pra ele? Quero ser a crafting table e eu posso ser a sua fornalha. Jesus amado, velho. Não, deixa ele passar. Agora, vem cá. Eu vou entrevistar ele agora. Vem cá, já entrevistamos o palmeirense, vai ser o corintiano agora. Juta, Caveira. Fica aqui, vem cá. O que você tem a dizer sobre a torcida do Corinthians? São todos assim, passando na frente da câmera? Como é? Não ligam muito pra nada. Sou meio louco, às vezes desatento também. Às vezes acontece. Ah, agora eu entendi. Final brasileiro ou final com gringo? Final com gringo. Você acha que é mais emocionante? Eu acho que é mais emocionante. Mais emocionante que a história dela com o Victor? Ih, rapaz. Difícil. Defina o Victor em uma palavra. Bem louco. Único. É isso, Brasil. Victor, mais famoso. Não sei, o sol que tá fazendo aqui hoje. Maravilhoso. Muito obrigado, viu? Troll. Troll.